Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia Que prazer celesticente a minha alma intensa, a glória que no céu eu vou gozar, aleluia Que a eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, que a eterna glória Cristo me encontrou No céu vou ver o corneiro que por mim quis respirar, pendurado no madeiro, aleluia Que me fez também herdeiro, do que nunca vai puxar, da glória que no céu eu vou gozar Que a eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, que a eterna glória Cristo me encontrou Que Jesus que do pecado me salvou, que a eterna glória vou no céu gozar, aleluia Que a eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou Senta paz e alegria lá no céu gozar, que a eterna glória Cristo me encontrou Quando for ao céu chegado e a glória alcançar Eu dei Cristo a meu lado, aleluia No seu trono aceitado, a Jesus foi adorar É eterna glória, vou no céu vos ardejado É eterna glória, vou no céu vos ardejado É Jesus que do pecado me salveu Santa paz e alegria, lá do céu vos ardejado É eterna glória, Cristo, e eternamente É eterna glória, vou no céu vos ardejado É Jesus que do pecado me salveu Santa paz e alegria, lá do céu vos ardejado É eterna glória, Cristo, e eternamente